Eu andava tão triste E era fora, assim vivi Grande fardo, grande peso de pecados Os meus ombros feridos não suportavam De repente alguém se chega e me fala De um certo amor Eu conheci o certo amor Me fez feliz até meu barco controlou E o grande fardo de pecados Que eu carregava Tornou pra si e me fez feliz É maravilhoso o teu amor sincero O amor sublime de Jesus O amor primeiro, único e verdadeiro Que nos leva para a luz Grande fardo, grande peso de pecados Os meus ombros feridos não suportavam De repente alguém se chega e me fala De um certo amor Eu conheci o certo amor Me fez feliz até meu barco controlou E o grande fardo de pecados Que eu carregava Que eu carregava Tornou pra si e me fez feliz É maravilhoso o teu amor sincero O amor sublime de Jesus O amor primeiro, único e verdadeiro Que nos leva, único e verdadeiro Que nos leva para a luz Que nos leva, que nos leva Que nos leva, que nos leva para a luz Que nos leva para a luz